Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital é isso mesmo galera, então você vai vir aqui e vai escolher esse traje aqui, você pode escolher qualquer um deles, o preto, amarelo, azul só que eu vou escolher o amarelinho aqui, certo? Então você feito isso, você vai sair aqui dos trajes prontos e aí simplesmente o que você vai fazer, você vai aqui pro lado de fora ou onde você quiser e vai tirar esta máscara é só você apertar aí o menu de interação ali com o back ou o touchpad, simplesmente vir aqui em acessórios você vai em máscaras e tira a máscara, certo galera? Beleza? Tira a máscara aqui e deixa você de pele lisa, beleza? Feito isso, agora eu vou me locomover até a loja de máscaras que fica lá na praia então vou dar um cortezinho aqui no vídeo, certo? Eu vou me locomover até lá e já volto com vocês e é nóis Bom galera, voltamos aqui, você vai precisar de um helicóptero, certo? pra poder fazer o esquema pra você ficar com o capacete de aviação aqui então o que você vai fazer, vai colocar a última localização, vai entrar aqui no helicóptero e você vai entrar em qualquer missão galera, é isso mesmo, você vai entrar aqui no helicóptero olha onde o Michael tá ali, chupa Michael, esse helicóptero rodou e fez picadinho de Michael você vai vir aqui no celular e vai escolher uma missão aqui, beleza? uma vez que você escolheu a missão, pode ser de qualquer um dos personagens dos NPCs ali saia a mão de qualquer um deles, simplesmente espera carregar chegando aqui você não precisa confirmar nada, aperta a bola e X pra sair, certo? confirma a sua saída, agora o que você vai ter que fazer aqui? você vai ter que ir com um pouco de velocidade e chegar aqui nas máscaras e colocar pra direita uma vez que você fez isso, você já pode apertar a bola pra sair e o capacete está aí bonitinho, todo lindo pra você usar a hora que você quiser como tem um sistema novo de você gravar os seus trajes, agora o que você faz? você vai aqui ó, no menuzinho ali, você volta aqui na lojinha de máscara, certo? e coloca pro lado e vai lá, vai ter a opção de salvar traje você pode salvar esse traje a hora que você quiser usar esse traje bizarro você já tá com ele pronto, você não precisa ficar fazendo, tá vendo aqui vazio você vem aqui, escreve o que você quiser, traje capacete mais máscara macacão mais máscara, puta que pariu, mais máscara, caralho de hada, mais máscara e aí você ou capacete, sei lá, você vê o que você quiser escrever então era basicamente isso, se você gostou deixa aquele like favorito pode usar uma avaliação na divulgação, se você gostou mais ainda não esquece de dar uma divulgada aí onde você viu esse vídeo, certo? muito obrigado aí, quem me passou esse glitch foi o Michael mais uma vez aí o canal do Michael, do Dinata e do Bião estarão aí na descrição, caso você não conhecerem eu convido vocês a conhecerem o canal dos caras porque é um canal bem bacana então é isso, muito obrigado a todos, fiquem com Deus até o próximo vídeo, um forte abraço usem, usufluam, abusem desta parada um beijo nessas suas bolas gostosas e gordas e... fui!